Não Ei, ei, menina Oi, gente Deu? Oi, gente Mania, meu Deus Pronto, agora estamos juntos Oi, gente, estamos aqui de novo E hoje eu trouxe esta Gabi aqui Na verdade eu não trouxe Não, porque tu vê Gente, hoje a gente vai fazer a tag Como é que é? Eu esqueci Maquiagem de olhos vendados Alguma coisa assim Nossa, que nome criativo Pois é, né? Tá, quem conhece? Deixa eu jogar um música no meu vento Não tem vento aqui O desafio é assim Ela vai ficar vendada e vai me maquiar Eu acho que o nome da tag já falou tudo, né? Pois é Ela vai ficar vendada e vai me maquiar Mas quando eu falei o nome, tu não entendeu Então eu vou explicar porque tem gente assim Não, é tipo, eu fiquei Isso existe Como vai dar pra se maquiar de olhos vendados? Tá É que tu achou que tu iria se maquiar de olhos vendados Coloca essa corzinha aqui E vai Dá um negócio pra dormir, tá? Eu me maquiar enquanto ela estiver com os olhos vendados E aí vamos ver que bosta vai ficar E depois eu vou fazer a mesma coisa Tá, tá vindo Esse é o Gigi He's like He's like No, I'm No, I'm No, I'm No, I'm No, I'm Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.